Esse é meu ano de gente, é Dom ZN, confia não, caralho Esse é de original, o moleque é sem limite Tenta, foda, 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 foda Vai, 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 vai Tenta, foda, 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 foda E se é meu ano de jeito é Donzene, confia não, cara. Saco, 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 sério, sério, copinho de lixo. E se é meu ano de jeito é Donzene, confia não, cara. E se é meu ano de jeito é Donzene, confia não, cara. E se é meu ano de jeito é Donzene, confia não, cara.